Não há vida espiritual sem oração. A evidência de que você vai ser um crente maduro e vigoroso na fé é quando você ora. É o nosso oxigênio, o oxigênio da igreja. Veja Ana, estéreo, desprezada pela sua rival, mal interpretada pelo sacerdote Eli, não compreendida pelo seu marido Eucana, clamou a Deus por um milagre de seu mãe. Deus abriu a sua madre e ela deu à luz o maior profeta de Israel. Quando você ora, você move o céu. Nemias, chorando e jejuando diante de Deus, foi um grande reformador que reconstruiu uma cidade que estava 142 anos debaixo de cinzas. Ela se ergueu novamente através da oração. Quando Jesus subiu ao céu, deixou uma ordem. Está escrito em Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Essa é a ordem. A igreja deve ir fazer a obra. Mas antes de ir, ela precisa de revestimento de poder. E revestimento de poder só vem por intermédio de oração. Nisso, pensai.